Let's go! Tu recuerdo, mi loucura, mi delirio, estremezco. Quando o planeta eu sou, eu me enojo. Eu sinto tu poder, cerca de mim, sempre a mim. É tu mal de paz, tu recuerdo de loucura e de ninguém estremece quando me abri o canção. É tu mal de paz, tu recuerdo de loucura e de ninguém estremece quando me abri o canção. É tu mal de paz, tu recuerdo de loucura e de ninguém estremece quando me abri o canção. É tu mal de paz, tu recuerdo de loucura e de ninguém estremece quando me abri o canção. É tu mal de paz, tu recuerdo de loucura e de ninguém estremece quando me abri o canção. É tu mal de paz. 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 É tu mal de paz.